Olá pessoal, um forte abraço para vocês, professor Tomás Aquino, hoje para as nossas aulinhas de Geografia no sétimo ano. Espero que todos vocês estejam bem e cuidando aí de sua saúde, trocando as devidas precauções, as devidas orientações, lavo das mãos, usando máscara, auxiliando as suas residências e tudo mais. Pessoal, hoje no nosso assunto do sétimo ano, um forte abraço para vocês, nós iremos tratar sobre território brasileiro e as suas regionalizações, correto? Bom, e algumas informações é bastante interessante sobre o Brasil. Como nós temos aí na nossa informação, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Também é o quinto maior país do mundo em quantitativo de pessoas, ou seja, em número de pessoas em seu território. E aí, nós temos um pequeno texto para ilustrar o início da nossa aula e essas pequenas informações que nós temos. Em virtude de sua grande extensão territorial, o Brasil é o quinto maior país do mundo e está dividido em várias regiões territoriais. Então, o que vai ser isso aí, pessoal? A gente vai conhecer a partir de agora. Bom, nós temos aí algumas regionalizações. Primeiro, vamos entender o que é regionalização. É uma forma de você dividir, determinar o ambiente para melhor poder administrar esse ambiente. Eu vou dar um exemplo, inclusive, bem simples. Se você pegar uma casa, você vai ver que a casa tem algumas divisões, algumas repartições, né? Você tem uma área de receber, recepcionar visitas. Você tem uma área adequada para produzir a alimentação, ou seja, é a cozinha. Uma área destinada ao seu descanso, ao seu repouso, que é o seu quarto e assim por diante. Então, isso é uma forma de regionalizar. Ou seja, você vai administrar aquele ambiente e dividir de acordo com algumas características. E aí, a regionalização é isso. Vai dividir o território brasileiro em alguns locais com características iguais, próprias daquele determinado local, certo? E nós temos aí critérios do IBGE e a geoeconômica ou de complexos regionais. Professor, nós temos só esse aqui? Não. Nós temos alguns outros também, mas os mais citados é esse aqui, esses dois. E um terceiro, que nós iremos analisar daqui a pouquinho. Critério segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Político-administrativo. É esse primeiro que nós temos aqui. Ele está dividido na região em cinco, né? O norte, o nordeste, que é a nossa região, o centro-oeste, o sudeste e o sul. São as cinco regiões administrativas, político-administrativas. Respeitando os limites territoriais, os limites políticos de cada estado. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Esse é o critério oficial segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Graves no mil, graves assim. Só para lembrar, pessoal, pegue seu materialzinho de apoio, ou seja, caderno, lápis, borracha, né? O livro, nós temos o referencial bibliográfico do livro, para você poder analisar isso direitinho, acompanhando as suas aulas. Isso aqui é um roteio, isso aqui é um roteio que nós temos das nossas aulas, que está sendo acompanhado no nosso material de apoio, ou seja, o seu livro. Professor, mas foi muito corrido, não deu tempo de eu pegar meu livro. Não tem problema, na internet você vai colocar Vontade do Saber e você vai ter o livro ali, de uma forma digital, que você vai poder acompanhar página por página, assunto por assunto. Então, não perca essa dica. Sim, a outra que nós temos do lado de lá, são complexos regionais, socioeconômicos, de Pedro Pincha, né? Critérios históricos, econômicos e naturais. Então, assim, foi dividido em três regiões, né? A região Amazônica, a região Nordeste e a região Centro-Sul do país. Amazônica, Nordeste e Centro-Sul. De acordo com essas características aí, históricas, econômicas e naturais. Você observa o seguinte, nessa regionalização aqui, ela não está respeitando os limites estaduais, as suas fronteiras do Estado, não. Tem locais aí, onde um Estado, ele tem duas regiões, né? Por exemplo, o Estado do Mato Grosso, ele está tanto parte dele na região Amazônica, quanto parte dele na região Centro-Sul, correto? Então, temos essas diferenças aí, em relação a essa primeira regionalização. E os critérios para essa regionalização é esse, o histórico, né? Exemplo, a região Nordeste é que tem o seu primeiro povoamento, historicamente, a primeira região povoada aqui do nosso território brasileiro, né? A região Amazônica, por exemplo, ela concentra uma grande diversidade, né? Por conta da sua floresta Amazônica, porém, ela é pouco povoada. E a região Sul, né? Centro-Sul, ela tem mais uma dinâmica econômica diferente, um país mais industrializado, economicamente mais forte, vamos dizer assim. E são essas as características que nós temos aí, referente aos complexos regionais ou geoeconômicos. Seguindo o nosso slide, nós temos aí uma terceira, né? Uma terceira forma de regionalizar o Brasil. Quatro Brasis. Quatro Brasis, professor, isso mesmo. Ela vai determinar quatro regiões de acordo com algumas outras características. É essa que nós estamos vendo aí. A técnica científica informacional. Professor, o que é isso? Tem a ver com técnica? Tem. Tem, claro, desenvolvimento técnico em que área? Na área da agricultura, na área da construção civil. Tem a ver com científico? Tem. Porque todos esses são avanços tecnológicos, científicos e informacionais. Tem a ver com a informação, a informática, a própria difusão do meio da informação. Beleza? Isso aí está numa região chamada concentrada. Que é justamente essa região que nós encontramos aí alguns limites, respeitando alguns limites, né? Estaduais. Nós temos nessa região mais concentrada, que tem todo esse desenvolvimento. Nós temos aí o estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Teoricamente, né? Ou praticamente, são esses estados aí com desenvolvimento tecnológico na área da agricultura, da informação mais concentrada, né? E aí nós temos características históricas também ali na região nordeste, certo? É uma região com um índice de população entre os seus 27% do território da população brasileira e aonde foi o início da população, né? O povoamento do nosso Brasil, correto? Aqui, na região centro-sul, na região concentrada, melhor dizendo, 61% da população está ali, certo? Na região da Amazônia, apenas o quê? 12% da população se concentra nessa região. É uma região ainda pouco, né? Pouco povoada, né? E na região centro-sul, basicamente, é a mesma coisa. Embora tenha um índice de desenvolvimento técnico, científico e informacional diferenciado também, em evolução, mas não chega com a região concentrada. Então, essa do 4 Brasis é proposta pelo professor Milton Santos, levando em consideração esses critérios aí citados. Prosseguindo. Bom, e aí nós temos o seguinte, países mais extensos do mundo, do planeta. E entre esses cinco primeiros países que nós temos, nós temos aí o nosso Brasil, né? É o quinto maior em extensão territorial. Grava essa informação. Quinto maior em extensão territorial. O primeiro que é, professor, é a Rússia. Isso são números aproximados, viu? 17.075.400 quilômetros quadrados, beleza? Depois vem o Canadá, com mais de 9 milhões. E a China também, com mais de 9 milhões. A China, Canadá e Estados Unidos, todos eles, nessa sequência. Canadá, China e Estados Unidos, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. E aí o Brasil, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. É 8.514.876 km². Se levarmos em consideração as terras contínuas, aqui, porque lembrou, aqui nós temos os Estados Unidos, beleza? Só que nessa partezinha aqui, próximo ao Canadá, nós temos o Alasca. Ele não é uma terra contínua dos Estados Unidos. Se levarmos em consideração as terras contínuas, o Brasil vai ganhar uma posição em relação ao mundo, em relação ao continente americano, certo? Por quê? Ele vai aprovar da quinta posição para a quarta posição. Ou da terceira posição na América, no continente americano, para a segunda posição. Beleza, pessoal? Então, fica essas informações aí básicas para a gente. Procebido. Sim, o Brasil também, ele possui uma grande extensão territorial de leste a oeste, longitudinal, e de norte a sul, latitudinal. Ou seja, ele tem pontos extremos equidistantes. Ou seja, ele tem praticamente a mesma distância, né? Essa linha aqui cruzando, ela dá uma ideia desse ponto equidistante de norte a sul do país, de leste a oeste. Então, as informações são essas. O Brasil possui grande extensão territorial de leste, ponta dos Seixas, aqui na Paraíba, na nossa região nordeste. A oeste, Serra da Contamana, no Acre. Isso é uma relação longitudinal. E de norte, Monte Caburaí, em Roraima, a sul, no Arroio Chuli, Rio Grande do Sul. Isso é uma distância latitudinal. Latitudinal, em referência a quê, pessoal? A linha do Equador. Longitudinal, em referência ao quê? Ao meridiano de Granuíste, de leste a oeste. Linha do Equador, norte e sul. Beleza? Próximo slide. E aí, a localização do Brasil no globo terrestre, no planeta, onde ele vai ficar localizado. Tirando por base, justamente aí, o meridiano de Granuíste, que é essa linha aqui, vertical que nós temos aqui. E a linha horizontal, a linha do Equador, esse paralelo. Então, tirando por base, o meridiano de Granuíste, essa linha aqui, vertical, ele está totalmente localizado no hemisfério oeste ou ocidental. Lembrando assim, pessoal, lembrando o quê? Hemisfério significa o quê? Meia esfera. O planeta não é o quê? Não é uma esfera. Então, se nós dividirmos aqui, ao meio, nós teremos a meia esfera, né? A leste oriental, a oeste ocidental. E o Brasil está concentrado totalmente a oeste ocidental. Fica essa dica. A outra é o seguinte. 97, 93% do território brasileiro, tirando por base, a linha do Equador, dividindo novamente a essa esfera, formando duas hemisferas, meia esfera, sul e norte, ele está 97% do seu território localizado aí no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. E apenas 7% do seu território está localizado aí no hemisfério norte, acima da linha do Equador. Beleza, pessoal? Continuando. Certo. Aí, nossas fronteiras, né? Território brasileiro e suas fronteiras. O território brasileiro, ele possui uma fronteira de mais de 23 mil quilômetros. Toda essa círcula, esse círculo aqui, né? Todo esse tracejado, toda essa linha aqui, é uma fronteira o quê? Terrestre, né? E aí ela tem mais de 15 mil quilômetros. 15.719 quilômetros. Toda essa extensão territorial. Isso aqui é um grande desafio para o Brasil, porque ele vai ter que patrulhar, controlar toda essa fronteira aqui, evitar que venham tráficos de drogas, né? Tráficos de outras coisas para o nosso território brasileiro. Ter uma fronteira de praticamente todos, todos os países da América do Sul. Só dois países aí não vão fazer fronteiras com o Brasil. Será o Chile e o Equador. O Chile aqui, nessa faixa de terra, e o Equador. Certo? Apenas esses dois países aí não irão fazer fronteira com o nosso país, com o nosso Brasil. E aí nós temos também uma extensão, um limite marítimo aí de 7.367 quilômetros de costa marítima. Que é essa daqui, ó. Ligando ele ao Oceano Atlântico. Certo, pessoal? Então, toda essa área aí é uma área marítima, onde ele faz fronteira com o mar, com o oceano, o Oceano Atlântico. Beleza? Tem essa informação aí? Anote, tire o print, que ela vai ser bastante importante. Embora, nas suas páginas do livro você tenha essas informações, mas é bom que você vá anotando também. Agora eu vou dar uma dica para você. Para você gravar melhor essas aulas, esse conteúdo. A tática é o seguinte. Você começa a elaborar questões no seu caderno e respondê-las. Você cria uma pergunta e você mesmo responde essa pergunta. Você vai ver que você vai gravar muito mais isso aí. Você está perguntando para si mesmo. Você elabora uma questão e dá a resposta dessa questão. Faça isso. Tira um link. Manda para a gente. Beleza, pessoal? Bom, possui 23.086 quilômetros de fronteira, sendo que 15.719 quilômetros de fronteira terrestre. E 7.000, ou seja, quase a metade, 7.367 quilômetros de fronteira marítima. Dos países da América do Sul, não possui fronteira apenas o Chile e o Equador. Não possui fronteira com quem? Com o território brasileiro. Prosseguindo, a ocupação e formação do território brasileiro. Aí vem uma questão bastante interessante, pessoal. Muitas pessoas achavam, não teve o descobrimento. Hoje é um linguajar diferente. Segundo o Bóris Fausto, o historiador Bóris Fausto, ele diz o seguinte. Hoje o tempo está sendo modificado até por um tempo meio estranho. Não é o descobrimento, mas assim, o achamento do Brasil. Existiam populações aqui. Populações diferentemente chamadas de indígenas. Na realidade, se achava que tinha chegado ao quê? Ao continente, à Índia. Mas, na realidade, não tinha se chegado a esse continente. Tinha se chegado a um novo continente e descobriu-se depois. Então, já existiam populações aqui indígenas. E, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, ali, o FUNAI, no ano de 1500, ano do achamento do Brasil, existia de 1 a 10 milhões de índios no território. distribuída, né, em aproximadamente mil povos distintos. Essa palavra distinta aqui é uma palavra chique para dizer diferente. Ou seja, com a sua cultura, com os seus hábitos alimentares diferentes, com a sua agricultura diferente, agricultura de subsistência, com a sua caça, com os seus vestuários, com a sua pintura, ou seja, com toda a sua cultura diferente, diversificada. Beleza, pessoal? Então, fica essa dica também. Prosseguindo no nosso slide, nós temos aí mais informações. Olha, hoje, todo esse território aqui são demarcações que estão concluídas, terras indígenas, ou seja, vai demarcar aquele território ali como indígena, né? Ou seja, pertencente àquela população, onde vão preservar as suas culturas, né? O seu território, os seus costumes ali serão preservados naquela área, né? Hoje, isso aqui é uma polêmica tão grande, tão grande, que é um dos desafios mais duros do Brasil, é manter essas regiões aqui protegidas, porque existem muitas pessoas, grileiros, né? Carimpeiros tentando adentrar, adentrar no território indígena, e ali explorar os recursos que existem ali, na fauna, na flora, no garimbo e tudo mais. Então, é um desafio dos governos atuais e posteriores, manter a ordem aqui, a preservação do território indígena. E aí, segundo o censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, a população indígena no Brasil atual é de aproximadamente 897 mil habitantes, 0,43 da população brasileira. Continuando o nosso slide, nós iremos realizar aí alguns exercícios. Eu propus, né, um desafio para o papai, ou a mãe, chamou seu pai, sua mãe, né? Ou o seu pai, você, que é fazer algumas flexões aí, quem erraça mais questões, ia pagar 10 flexões. É uma forma de você exercitar também o seu organismo, além da sua mente, da sua inteira mente. Beleza? Se nós temos aí, propõe esse desafio para o seu pai, ou o pai propõe para o filho, olha só, quais os dois países da América do Sul que não fazem fronteira com o território brasileiro? E aí, pessoal? Cinco segundinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Deu para responder? São o Chile e o Equador. Resposta muito, muito fácil. Beleza, pessoal? Vou dar uma adiantadazinha aqui para a gente concluir a nossa aula. Beleza? A outra questão é o seguinte. Que posição ocupa o Brasil em relação à sua extensão territorial no mundo, no continente americano e na América do Sul? Também é muito fácil. Cinco segundinhos. Só isso mesmo, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, dá para responder? Bom, vamos para o quarto. No mundo, ele é o quinto em extensão territorial. Nas Américas, ou seja, no continente americano, ele é o terceiro. E na América do Sul, ele é o primeiro. Lembrando o seguinte, se levarmos em consideração as terras ultimas, ele vai ganhar uma posição em relação ao mundo, né? Porque lembrando o seguinte, o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, ele não é uma terra contínua, ele está em uma terra separada do continente, melhor dizendo, dos Estados Unidos, do país. Então, o que vai acontecer? Se levarmos em consideração as terras contínuas, que o Brasil tem praticamente todas elas, o que vai acontecer? O Brasil vai ganhar uma posição nesse ranking, né? Então, ele vai voar para quarto a nível mundial e para segundo a nível americano. Beleza? Terceira questão, identifique a localização do Brasil em relação ao americano de Granuíche e a linha do Equador. Em relação ao americano de Granuíche, ele fica a oeste ocidental, certo? Em relação à linha do Equador, ele fica 97% do seu território a sul e 7% a norte. Beleza, pessoal? Diga a resposta. E a última questão, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, de quanto era a população indígena em 1500 e qual a população atual segundo aquele? ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em PGE. Bom, 500 mil, né? Nada mais do que isso. Então, tem que tomar uma água. Tem que dar uma relaxada. Pronto? Perfeito. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a população, os povos indígenas, ele era de aproximadamente entre 1 a 10 milhões de habitantes distribuídos em o quê? Em mil povos, né? Em mil indígenas, em mil a população dos indígenas. Deu para entender? Cada uma com a sua característica, a sua particularidade distinta, diferente. E hoje, segundo o Estatuto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele está em 897 milhões de habitantes. 897 mil, perdão, 897 mil habitantes. Correto? 0,43% da população brasileira. Prosseguido. Isso, pessoal. Nossos referenciais bibliográficos. Todo esse assunto, esse conteúdo aí, você vai encontrar nas páginas 12 e 47. Tire um print, faça os exercícios, peça a orientação do seu professor titular, e vamos dar sequência ao nosso estudo. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. E depois eu quero saber a respeito daquele, quem é que ganhou, né? Aquele desafio aí das flexões. Valeu!